Eu aprendi muito e tal. 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 Nada! Nada! Eu não sou o que está aí. Eu estava assistindo o programa, né? Eu aprendi o que está aí. Eu aprendi o que está aí. É um... É um... Eu não dou um comentário. É um... É um... É um... É um... Agora eu acho que... Não, não viram os planos. É um... É um... É um... É um... É um... É um... É...